A CIDADE NO BRASIL 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 Silvana Braga, cantora, ela está fazendo as fotos dos cantores gospel aí que não tem a foto arte E está mandando material para te fazer aqui Abraço para Silvana Braga, lá de São Paulo Abraço ao cantor também, Gilberto Santos, que está sempre com a gente aqui Isso aí E vamos também, é o seguinte, se der 5 mil visualizações em menos de 30 dias Nós vamos fazer, beirando 5 mil, nós vamos fazer uma carreta na live Aí todo mundo pode ir lá e curtir esse CDzão inteirinho, tá? Um abraço aí para o pessoal do Braga também, toda a turma do Braga Rony, Rony de Souza, nosso amigo Dallan Ferreira, divulgações Um abraço também para o Admilson Barbosa, meu amigo também, Suzano E também o Nostálgico e o Luiz também, Luiz Cristal É isso aí, toda a turma aí Vamos curtir mais o som aí, pessoal Nós vamos até ali, sair daqui, vamos até Castanhal, tá? Beleza? Aqui no Pará Existir a mão de Jeová Há um homem no resíduo Com semblante angelical Muito grande e poderoso Que afugenta todo o mal Não se pode percebê-lo Pelos olhos naturais Também não se pode vê-lo Por lentes especiais Se queres ver Este homem como é Queira ele, aceite ele E veja ele pela fé Ele é bonito É humilde e amoroso Seu falar é tão suave Ele é maravilhoso Seus olhos brilham Como há mais livre a luz Suas mãos estão marcadas E o seu nome é Jesus Jesus o grande rei Jesus o redentor Jesus Leão da tribo de Judá Jesus a solução Jesus libertação Como é gostoso Como é gostoso Este nome pronunciar Ele é bonito É humilde e amoroso Seu falar é tão suave Ele é maravilhoso Seus olhos brilham Seus olhos brilham Como há mais livre a luz Suas mãos estão marcadas E o seu nome é Jesus Jesus o grande rei Jesus o redentor Jesus Leão da tribo de Judá Jesus a solução Jesus libertação Como é gostoso Este nome pronunciar Como é gostoso Este nome pronunciar Jesus Temos conosco uma arma poderosa Que Jesus Cristo nos ensinou a usar Muito potente Mas seu porte é permitido 66 é seu calibre popular As suas balas são certeiras e fazem efeito E geralmente só acerta o coração Ela é a arma mais usada em todo mundo E todo crente E todo crente leva uma em sua mão A Bíblia é a arma de todo crente Mais poderosa que o míssel nuclear Quando fazemos uso dela Não há demônio que ele possa suportar Ela não é como uma metralhadora Que destrói seres humanos Que destrói seres humanos Feitos pelo Criador Pelo contrário Ela preserva as vidas E leva o homem de encontro ao Salvador Ela não é uma espada de metal Que na mão de um homem mau Fere o outro pra matar É uma arma poderosa e eficiente E usada pelo crente Dá a vida e faz parar A Bíblia é a arma de todo crente Mais poderosa que o míssel nuclear Quando fazemos uso dela Não há demônio que ele possa suportar Ela fechada é o livro mais perfeito Ela de encontro ao peito É honroso carregar Ela aberta é Deus falando aos homens Ela na boca é desejado manchar Lá na estante se ela estiver em cima É a coroa dos livros E se no meio o coração Se ela estiver lá embaixo da estante Dos outros livros Ela é a sustentação A Bíblia é a arma de todo crente Mais poderosa que o míssel nuclear Quando fazemos uso dela Não há demônio que ele possa suportar A Bíblia é a arma de todo crente Mais poderosa que o míssel nuclear Quando fazemos uso dela Não há demônio que ele possa suportar Não há demônio que ele possa suportar É só isso aí meus amigos Chagas Sobrinho É isso aí Que bacana Que voz maravilhosa É isso aí Nós vamos ficando por aqui Hoje é só esses 12, 13 minutinhos Mas se der Cinco mil visualizações em trinta dias Faremos aquela carreta Com o CD completo Baixei o CD completo Uma hora e tanto Uma hora e vinte minutos De música, muito bom Então vamos Estamos aguardando vocês Compartilhem isso aí Beirando cinco mil Vamos para a live na carreta E vocês estão todos convidados Todo dia dezenove e trinta Valeu José Cândido Maria, Fátima Corrêa Também estamos juntos Valeu e todos os cantores aí Silvana Braga E mais o Gilberto E também todos que estão Sempre aqui com a gente Valeu, fui